Música Jogos eletrônicos e interatividade são o tema da exposição Gameplay em cartaz no Itaú Cultural. Música A ideia é atrair as mais diversas faixetárias e uma população diversificada, que vai desde o leigo até o expert em cibernética. Música O destaque fica por conta do World Skin, onde o participante ganha uma máquina fotográfica e se move por um espaço virtual que simula cenas históricas de conflitos bélicos. Música Mais do que agregar uma série de games, o Gameplay oferece ao visitante a chance de experimentar o conceito, que está por trás da experiência de interação entre o homem e a máquina de forma prática. Música A mostra fica em cartaz de terça a sexta, das 10 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. A entrada é franca. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista 149, Paraíso, próxima à Estação Brigadeiro do metrô. Música O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista 149, Paraíso, próxima à Estação Brigadeiro do metrô. Música O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista 149, Paraíso, próxima à Estação Brigadeiro do metrô.